Abertura 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 Sei que quero, sei que amo, conto mais do que devia Sei que sofro, sei que choro, conto mais do que devia Eu choro, sei que passo, dá medida, não é bom ninguém amar assim E tudo que eu sei, eu me apaixonei, nunca amei assim E tudo que eu sei, eu me apaixonei, nunca amei assim Meu sorriso é teu, meu olhar é teu, ai, 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 ai O meu coração, a minha paixão, ai, 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 ai Pelo amor de Deus, não me diga adeus, ai, 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 ai Tenha dó de mim, nunca amei assim, ai, 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 ai Tenha dó de mim, nunca amei assim, ai, 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 ai Meu sorriso é teu, meu olhar é teu, ai, 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 ai O meu coração, a minha paixão, ai, 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 ai Pelo amor de Deus, não me diga adeus, ai, 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 ai Tenha dó de mim, nunca amei assim, ai, 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 ai Tenha dó de mim, nunca amei assim, ai, 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 ai A minha paixão, 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 a minha paixão